Fala, torcedor do Palmeiras! Gente, só quem me acompanha lá no Instagram vai entender essa energia que eu tô aqui, cara. Eu fiquei revoltada quando anularam o gol do Palmeiras. Fiquei revoltada quando o Luciano fez gol e saiu ali provocando a torcida do Palmeiras. Final teve quebra-pau, comecei a gritar timinho, eita! Só quem me acompanha no Instagram vai entender esse sentimento aqui. Por isso que eu tô aqui, ó, parecendo uma doida, uma doida aqui pra fazer esse pós-jogo hoje pra vocês. Até esqueci de botar o microfone, então peço perdão pelos barulhos externos aí. Mas vamos lá, deixa like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação, que eu tô aqui todos os dias trazendo informações do verdão pra vocês. E deixa eu indicar rapidinho o patrocinador do canal aqui, que é a Mais Ágil, empresa que te ajuda aí a antecipar até 10 anos do FGTS de vocês. Então você aí que tem direito ao FGTS e quer antecipar essa grana, tá precisando de um dinheirinho aí, chama o pessoal da Mais Ágil falando que vocês viram aqui no canal uma palestrina, e o dinheiro cai na sua conta, é até 24 horas que você ainda concorre a uma linda camisa do verdão. Fechou? Vou deixar tudo certinho, o contato da Mais Ágil aqui embaixo na descrição. Gente, tá cheio daqueles bichinhos aqui, ó, aleluia, que fala, né? Que a ring light tá ligada e a luz tá ligada também, mas vamos embora, vamos embora. Esquece os barulhos, esquece os bichos aqui, vamos falar de Palmeiras, porque, meu Deus do céu, haja coração pra esse jogo do Palmeiras hoje. Vamos lá, o Palmeiras fez um bom primeiro tempo, gente. Eu gostei do bom primeiro tempo que o Palmeiras fez, faltou o gol, né? É óbvio que o Everton também fez boas defesas, inclusive eu tenho que elogiar aqui o Everton, porque quando o Everton não estava numa boa fase, eu falei, eu reclamei do Everton, eu pedi banco pro Everton, e agora não. A Univen se mostrando novamente, o grande goleiro que fez, né, toda a torcida amar ele do jeito que ama. Eu gostei muito da partida, mais uma vez, do Everton, que salvou o Palmeiras aí de tomar gols, mas o Palmeiras foi bem, teve mais posse de bola, inclusive o primeiro tempo do Palmeiras, a gente fala muito, eu vinha falando muito nos últimos pós-jogos, de chutões, né? Palmeiras chutando daqui, tentando toda hora fazer chuveirinho, era aquele joga bola e quem pegar, rifando a bola, né, joga bola e quem pegar, pegou, tipo isso. E não, nesse jogo, eu vi um pouco mais de toque de bola, o Palmeiras, né, buscando realmente quem precisava, no caso o Estevam ali toda hora sendo acionado e muito bem, né, o Estevam com a bola no pé, dispensa elogios, tá? Então assim, eu achei um jogo diferente já no primeiro tempo, faltava o gol, e aí o gol do Palmeiras sai ali no segundo tempo, no comecinho do segundo tempo, né, sai o gol do Palmeiras, também já voltou para o segundo tempo bem também, e depois acontece o lanço ali com o Patrick, uma jogada muito feia ali, que ele cai, não sei que jeito que ele caiu, parecia que ele tinha machucado o pescoço, foi muito feia a imagem, parou o jogo, a ambulância entrou, inclusive, tomara que não tenha acontecido nada, né, inclusive ele saiu desacordado do jogo, mas parece que durante ali o percurso, já antes de sair do Allianz Parque, ele já tinha acordado, espero que não seja nada grave, desejo tudo de bom aí para o atleta, né, infelizmente futebol acontece dessas coisas, né, gente, eu presenciei uma vez, inclusive, contra o São Paulo, também no Allianz Parque, foi, eu esqueci o nome agora do jogador, que também a ambulância teve que entrar, enfim, né, coisas que acontecem no jogo, mas que não seja nada grave, e logo depois desse lance aí, parece que o Palmeiras, né, perdeu um pouco da concentração, a gente toma o gol ali do Luciano, né, mais uma vez tomando o gol do Luciano, aí eu já fiquei puta pra caramba, porque assim, como eu falei, o Palmeiras estava bem no jogo, mas o Palmeiras estava errando muitos gols, o Palmeiras peca muito nessa parte, né, erra muitos gols, que depois acaba fazendo falta, né, e aí o Luciano fez o gol, empatou, saiu ali fazendo graça, fazendo, e é, mostrando dedinho, fazendo silêncio, chutando a bandeira de escanteio do Palmeiras, fazendo a graça dele, né, e beleza, aí a gente vai com, e na verdade foi uma falha do Lázaro, né, o gol do, 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 do Luciano, o Lázaro vai, faz um gol, e o juiz anula o gol, por impedimento do Flaco Lopes, dizendo que o Flaco Lopes atrapalhou o goleiro, o caralho que atrapalhou, o caramba, desculpa o palavrão, gente, mas o quanto eu xinguei aqui nessa casa, meu Deus, gente, o, é assim, teve dois lances, né, eu achei, quando eu vi que ele, ele ia anular o gol, eu achei que ele tinha dado falta no lance ali, do, do Felipe Anderson com, é, o Caleri, né, se fosse esse lance, que na minha visão, pra mim ainda foi, é, contato de jogo normal, de verdade eu não teria dado a falta, mas se fosse esse lance, eu acho que justificaria mais ele ter anulado o gol, do que dizer que foi impedimento do Flaco Lopes, que o Flaco Lopes atrapalhou o goleiro, que tomou um peru, um peru, tá, as duas mãozinhas assim pra trás e, e deu o gol pro Palmeiras, o Lázaro chutou e o goleiro entregou, e o Flaco Lopes não estava na frente, vocês podem ver que o próprio goleiro, ele nem reclama, ele faz um semblante ali, tipo, meu, desesperado, pensando na merda que ele fez de ter dado o gol pro Palmeiras, né, e o Klaus vai lá e anula o gol do Palmeiras por impedimento, e aí, eu ainda falei no vídeo de ontem, quem assistiu o vídeo de ontem? Eu falei que tinha, é, mídia do São Paulo aí, que eu não vou citar o nome, mas vocês devem ter visto, mas teve mídia do São Paulo, tá, canal de São Paulo dizendo o que era pra, pra eles, pro torcedor do São Paulo, pro, pro, pro jogadores do São Paulo, desculpa, terem cuidado com o Klaus, cuidado com o Klaus, porque o Klaus é palmeirense, e a torcida do Palmeiras gostou da escolha do Klaus, não sei de quem ele estava falando, porque eu nunca vi torcedor do Palmeiras comemorando, é, árbitro que vai apitar o jogo do Palmeiras, eu nunca vi isso, tá, nunca vi, mas eles estavam dizendo que tinha que ter cuidado, porque o Klaus ia favorecer o Palmeiras, tomar vergonha na cara de vocês, vamos pra puta que pariu vocês, aonde já se viu o árbitro favorecendo o Palmeiras, Palmeiras, roubando a gente dentro da nossa própria casa, tá, safado, 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 gente, eu não me lembro de vir aqui em um pós-jogo e falar, olha o árbitro ali favoreceu o Palmeiras, hein, vocês lembram, vocês lembram do Klaus ter favorecido o Palmeiras, ou que seja outro árbitro, então a gente foi obrigado a escutar São Paulino dizendo que o Klaus ia dar uma ajudinha pro Palmeiras, e olha a lambança que ele fez, ele anulou um gol do Palmeiras dizendo que foi impedimento do Flaco Lopes, né, do Flaco Lopes, gente, inacreditável, mas ok, né, aí o jogo começou a pegar fogo, e eu tava sentindo que o Palmeiras ia fazer o segundo gol, cara, em um último minuto, eu até filmei, cara, postei no Instagram, mas no Instagram derrubou o vídeo, porque eu falei palavrão pra um caramba, mas eu postei nos stories, mas no feed não deixaram, o Instagram não deixou eu postar, Ah, eu xinguei, extravazei mesmo, falei, anula essa porra agora, anula essa... Falei um monte de palavrão, e aí o Flaco fez, né, o gol ali, que deu a vitória pro Palmeiras, e a gente saiu ali com a vitória no jogo que teve muitas polêmicas, teve um pênalti que era pra ter sido dado pro Palmeiras, tá, tá, teve um pênalti que bateu no braço do... Esqueci o nome do... Não foi do Caleri. De quem que foi o jogador de São Paulo ali, antes do gol do Palmeiras? Então, ou seja, o Vai nem chamou o... Nem chamou o Klaus pra ir ver. Vocês vêm falar que o Palmeiras é favorecido, que o Klaus é palmeirense? A puta que pariu! A gente ganha na raça mesmo, igual foi hoje, na raça, né, que o Flaco Lopes foi lá e fez hoje dois gols, ô Flaco, ô Flaco Lopes. Enfim, na raça a gente ganha, tá, como foi hoje. Enfim, gente, então não tem como estar aqui de outro jeito, de verdade, não tem. Eu sei que tem algumas coisas que o Palmeiras precisa melhorar, tem alguns pontos aí que a gente precisa ficar atento, né, porque agora a gente pega o Botafogo, mas eu gostei desde a escalação do Palmeiras hoje. Eu não gosto quando o Palmeiras entra com três zagueiros, eu gostei ali do simples, né, Gomes e o Vitor Reis e pronto, tá? Mas enfim, quero saber a opinião de vocês, esse é o meu sentimento, talvez eu sinta um pouco mais que vocês, ou seja, mais radical que vocês, e por isso que eu estou aqui nessa euforia, que eu nem consigo fazer uma análise perfeita do jogo, mas é isso, tantas coisas que aconteceram durante o jogo, gente, não tem como estar aqui de outro jeito. E aí no finalzinho ainda, porrada ali pra tudo quanto é lado, eita que parece que o Zé Rafael estava brigando com o Nestor ali, eu não sei, eu sei que teve uma confusão generalizada dentro do gramado e se estendeu pro túnel e que o negócio estava pegando fogo e eu comecei a gravar aqui, postei lá no Instagram, timinho, chora, trica, vai lá Luciano, faz assim agora, hã? Faz assim Luciano, tô esperando, ó, ó, vai, bota dedinho aqui, ó, faz assim agora, respeita o Palmeiras, você tá jogando na nossa casa, respeita que é Palmeiras, gente, me deu até uns treleleco no coração. Eu falo, véi, olha, olha gente, se eu não morrer de Palmeiras, eu morro nunca mais, viu? É isso, vou finalizando o vídeo por aqui, tamo junto, deixo o comentário de vocês desse jogo aí, agora eu acho que a gente vai mais aliviado, eu acho que a gente vai mais motivado pro jogo contra o Botafogo, essa é a sensação que eu tenho, de verdade. Eu sei que cada jogo é um jogo, mas a sensação que eu tenho é que dá um pouco, alivia um pouco os ânimos, porque se a gente termina o jogo empatado com o time reserva de São Paulo, ia ser uma judiação, gente, ia ser muito triste. Então, vencemos, bola pra frente, é isso aí, tamo junto. Até mais, avante palestra!